Sr. Presidente, a todos que nos assistem, nos ouvem pela TV e pela Rádio Câmara, quero trazer aqui a indignação que toma conta cada vez mais do Brasil em relação a esses casos que vão se repetindo de agressão e de violência contra as mulheres. Nós, em muitos momentos da história recente, através do Parlamento, vamos aperfeiçoando a legislação. Temos um marco que é a Lei Maria da Penha, mas há muito a ser feito ainda no nosso país. Nós temos que continuar denunciando, nos indignando em relação a qualquer tipo de preconceito, a qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de agressão contra as mulheres ou qualquer outro segmento da nossa sociedade que seja objeto de qualquer tipo de discriminação, de preconceito e de violência. As cenas recentes de um personagem famoso, da música, do entretenimento do nosso país, são não só revoltantes, mas mais revoltante ainda é a maneira com que muitas vezes o poder policial, o poder judiciário não age dentro do rigor da lei quanto aqueles que se imaginam acima do bem e do mal, talvez por serem muito famosos ou por serem muito ricos ou por serem muito poderosos. O respeito com a mulher deveria começar nos lares, em relação às nossas mães, o respeito às mulheres deveria vir de quem ocupa as posições mais importantes do país. Mas o que pensar de um país onde o próprio presidente da República já declarou de uma maneira inaceitável, de uma maneira absurda, já declarou de que cometeu uma fraquejada quando em um dos seus relacionamentos teve uma filha mulher. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos nesse país, A nossa sociedade precisa refletir, evoluir, mas cabe a nós sim que temos funções públicas, políticas, dar o bom exemplo. Denunciar, se indignar é uma forma de dar bom exemplo, mas respeitar sempre o valor, o papel, a importância das mulheres com certeza tem como um exemplo bastante relevante no dia a dia da sociedade. Obrigado.